E aí, parece o Basílio falando. Uma pet, uma pet que vende os nossos produtos lá em Caxias do Sul e ela falou assim, eu preciso te passar um feedback de um patrocinador de vocês, a HDI. Eu assim, sério, pode passar. Ela assim, cara, eu tô super feliz, me assaltaram, furtaram o meu carro. Eu tô super feliz. E o atendimento deles foi exemplar. Eu fui lá na seguradora, não, a gente vai te ligar daqui, no máximo três horas, passou dez minutos de ligar pra ela. Boa. Já deram o carro reserva e aí estão esperando aquele tempo que tem que dar. Pra ver se o carro aparece ou não aparece, né? Pra depositar a grana. Ela tá bem feliz com o tratamento. Ela postou na HDI e tá feliz. Parabéns, HDI e obrigado pela confiança. Muito bem, os classificados do Pretinho aqui na segunda edição para Abra a Felicidade. Deixa pra depois o material? Deixa pra depois. Deixa pra depois. No meio da citação do nosso parceiro comercial. É ruim de interromper, né, Duda? Falou que era, vamos fechar a roda e tal. E faltava eu. É, eu acho que é verdade. Tá não, mas vai então. Abra a Felicidade a qualquer momento. Abra um espumante Garibaldi. Os espumantes que são top no mundo. E bateria zmoura. Energia brasileira presente nas maiores montadoras. O Alcemar vai vender uma nave. É clá, 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 clá. É clá, 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 clá. Vai, ô Cê, mazinho. Boa tarde, Pretinhos. Me chamo Alexandre Piccolo, de Passo Fundo. Piccolo. Tô vendendo a minha BMW X6. Urra. Ano e modelo 2008. Lindo carro, completo de tudo, lógico. Tô pedindo 129 mil reais. Vai dar. Mais detalhe pelo e-mail. Alexandre Piccolo, arroba e arru, ponto com, ponto BR. Vai escrever isso, Alexandre Piccolo. Xande, X-A-N-D-E. E o Piccolo? Piccolo normal. Sem P-I-C-O-L-O. Piccolo. Arroba e arru, ponto com, ponto BR. Vale isso mesmo. X6 é carro baixinho ou é caminhoneta? SUV, né? SUV, né? É uma SUV com o P. Qual a largura das rodas? Ah, largura mais ou menos do... Do quê? Deixa eu pensar. Largura das rodas? É isso. Peneu traseiro, bota aí 285, 2... Não, não, 225. Não, X6 não. Não, 235. 225 tem na merda do carro do tudo. 225. Não, tem dois ali, é 195. Não, é um, nove, cinco. Que medida é essa, hein? Pirelli Scorpion. Que medida é essa, cara? É a largura do pneu. É a largura. São centímetros aqui, ó. Centímetros, né? Não, não, centímetros. Não, polegada. Ele anda de joias. 22,5. 29,5 centímetros. Ah, são milímetros ali. Pelo 29... 295,50. É 50% de 295 de... Tá aqui, aru aí, essa roda aí? Ah, tem uma roda de caminhão. Deve dar aí uns 18, 19. É isso que eu falo aqui, ó. Pra comprar, ó. 130 mil. Você tem que ter uma mania. Você tem que ter uma mania. O quanto por litro faz. A mania. De comprar cabine dupla. A diesel. Chega. Isso não faz curva. Vira, que a samba é uma merda. Foda no teste do alce. E paga uma fortuna. Ai, que eu vou ser ali dos dentes. Vai, a puta que te pariu. O treininho básico volta já. Hashtag Atlântida. Tá na vida da galera. De segunda a sexta, às 9 da manhã. Hashtag Atlântida. Pra inscrever no canal do YouTube, velho. Clica aqui em cima. Dei em suco de limão. Tá mal passada. Essa carinha tá mal passada. Que? Que isso, velho? Ai.